Atenção pessoal temos uma informação triste e preocupante envolvendo um dos maiores cantores da música sertaneja e caipira do Brasil, o cantor Sérgio Reis. Ele enfrenta um momento muito complicado devido a um câncer na próstata, o qual tem causado dores lancinantes em várias regiões do corpo. Antes de começarmos eu te pergunto, qual nota de 0 a 10 merece esse querido cantor? Se inscreva no canal e compartilhe, sua participação é muito importante para o canal continuar, fique até o final do vídeo ou é rápido. Ao longo de sua carreira, Sérgio Reis fez muito sucesso com músicas marcantes e participações em novelas, como O Rei do Gado. Nos últimos meses, sua saúde tem sido desafiadora devido à luta contra o câncer. Sua esposa tem sido um grande apoio durante esse período difícil. Sérgio Reis também já teve envolvimento político, chegando a ser deputado, mas abdicou do cargo em meio ao enfrentamento da doença. Durante as últimas eleições, o cenário político foi bastante conturbado, resultante em ataques a diversas figuras públicas, incluindo o cantor. Infelizmente, Sérgio Reis tem sido alvo de ataques, o que tem gerado tristeza profunda. Recentemente, ao tentar retomar sua carreira em meio ao tratamento, também foi vítima de novos ataques, com pessoas desejando até mesmo sua morte, o que é inaceitável e absurdo. Independente das divergências políticas, é importante manter respeito e empatia por alguém que está lutando contra um câncer e enfrentando dores intensas. Desejar o mal para qualquer pessoa é algo lamentável e triste. Esperamos que Sérgio Reis encontre forças para enfrentar essa fase difícil e que sua saúde possa melhorar. Nossos pensamentos estão com ele e sua família durante esse momento delicado. Espero que esse texto esteja de acordo com suas expectativas. Se houver mais alguma coisa que eu possa fazer por você, por favor, me avise. Gostou do conteúdo? Deixe o seu like, por favor se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notícia, me fale de qual cidade e estado você é para eu saber aonde está chegando os nossos vídeos.